Olá, eu sou o Jarbas Fonte Médio, do programa Gente de Sucesso VIP. Sejam todos bem-vindos, assistam os nossos vídeos, se inscrevam no nosso canal e clique no sininho para ver todas as novidades. Venham! 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 É tão curtinho, né? Mas é assim o nosso programa, sem relação, direto ao ponto. Tchau, tchau.